O lance ocorreu logo aos seis minutos do primeiro tempo após uma arrancada. O zagueiro logo pediu para sair e deu lugar a Gustavo Henrique. Luiz Felipe será reavaliado pelo Departamento Médico Santista nesta quinta-feira, na reapresentação do elenco no CTRE Pelé. Sendo assim, Luiz Felipe é a dúvida para o duelo contra o esporte. Neste sábado, às 16h, de Brasília, na Vila Belmiro pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste jogo, o Peixe terá os retornos de Eduardo Sacha, recuperado de lesão na coxa esquerda, além dos gringos Brian Ruiz, Carlos Sanches e Derles Gonzalez, que não estavam inscritos na Copa do Brasil.